Sua vida, adiante. Olhando para a mamãe novamente, mamãe, sua missão comigo agora está completa. Obrigado, mamãe. Agora vivo minha própria vida. Agora eu me levanto e trilho minha vida caminhando com os meus próprios pés. Você sempre estará presente, está presente em mim. E assim eu a levo comigo pela minha nova e bela vida. E assim sua mãe o deixa ir. E você agora caminha muito lentamente para a frente. Sua mãe está orgulhosa de você e segue você com os olhos com amor. Em suas costas, você sente o amor dela de longe. E diga, Quero que você esteja orgulhosa de mim. Tudo o que dá certo para mim, também dá certo para você em mim. Meus sucessos também são seus. E assim a gente se vira para um grande sol. A gente se vira para a vida. Sabendo que estamos levando conosco a bênção de nossa mãe, dos nossos pais e de todos os nossos ancestrais.